Menino Jesus Menino Jesus Nasceu É onde ainda me lembra Foi nascida aos vinte e cinco Ai, ai, vinte e cinco de dezembro Foi nascida aos vinte e cinco Ai, vinte e cinco de dezembro Ai, vinte e cinco de dezembro Ai, vinte e cinco de dezembro O versinho do meu quarto As estrelas padeceu Canta o galo anunciando Rei da glória nasceu Canta o galo anunciando Rei da glória nasceu Canta o galo anunciando